Foi um jogo que nós não tínhamos uma outra opção, não sei buscar de fora. Nós tínhamos o objetivo de entrar em G4 e precisávamos vender para isso. Tivemos a dificuldade do campo, que não é um campo muito bom para o nosso estilo de jogo, principalmente para o estilo de jogo dos nossos meios, dos nossos atacantes. Tivemos a dificuldade do adversário, que é um grande adversário também, que vem tentando reagir no campeonato, mas conseguimos superar todas as dificuldades, e eu acho que o mais importante é isso. Para a equipe do Guaregui, agora outra compreensão, é a equipe do Guaregui, o adversário do Tribunal de África esta quarta-feira. Aliás, tem muito mal no campeonato paulista. Qual é que vocês analisam a sua situação? Em relação ao Guaregui, é uma grande equipe independente de ficar mal, como você mesmo citou. O campeonato que eles disputam é o campeonato da série A2, e os jogadores que eles têm lá, são jogadores que estão acostumados a disputar um campeonato diferente, que estão acostumados a disputar mais campeonatos de primeira divisão. Um campeonato de segunda divisão, que é o que eles estão disputando hoje, é mais brigado, mais disputado na força. Mas a equipe dele tem muita qualidade. Como eu disse, são jogadores que estão acostumados a disputar uma competição até um nível maior. Por isso nós temos que ter muito cuidado. um jogo que, por ser tratado, um jogo de 180 minutos. Se nós tivermos a felicidade de fazer um bom placar aqui, nos dar a condição de falar e conseguir a classificação. Mas temos que ter inteligência para não, não respeitar, não tomar gols, principalmente em casa, e que vai nos dificultar ainda mais para os jogos de novo. Então nós temos que ter bastante habilidade, bastante inteligência para jogar de novo. E como você falou, é uma competição diferente. E nós temos dois jogos, ou seja, 50 minutos, que fazem isso. Legal. Marcos, como é que você faz uma análise do seu trabalho? Qual o análise seu, pessoal, assista daquele trabalho que você vem desenvolvendo? Você vê que é esse momento que você sente a melhorar? E você vê que é esse momento que você vem desenvolvendo? Você vai entender certo? Eu acho que todo jogador precisa de um perigo para se levantar. Todo jogador precisa de um tempo para melhorar sua condição física, sua condição técnica. e eu não sou diferente. Veja, eu tive um rendimento regular, uma regularidade boa. Acho que posso melhorar. Desde o começo, que eu falei, que eu sempre me senti muito feliz em estar jogando aqui, para a carreira. Estou sabendo que a brasileira, o que é que tem. É isso, é muito bom para mim. Eu sou um cara alegre, cara. Às vezes eu jogo de bola hoje, eu sinto alegria para jogar. No momento que eu não estiver mais alegria, eu paro de jogar. Eu estava realmente a montar um distancião. Eu estava tratando, com uma lesão. Então, eu estou aqui lutando para que eu possa jogar, na porta dele. Então, ela tem um jogador no local. Então, é se preparar. Preparar, porque o desafio vai ser grande. E a gente não tem que pensar em maratona, não. A gente está preparado, nós nos preparamos durante essa competição, para chegar nesse jogo e jogar bem. Tem um dia, dois dias, para a gente sentar e não pensar em cansar. Sim, faz um bom jogo em dois dias. Você falou em dores, aí. Quer dizer, você vai achar só uma vez já que vai lá. Não seria um risco você voltar com essa mesma situação? Não, porque a gente se conversou com alguns membros da comissão. Então, falaram que era normal a gente voltar ainda com um pouco de dores. Mas é aquela dor que a gente suporta. Mas a gente vai tratar, vai continuar tratando, vai continuar fazendo trabalhos que são devidos para quando chegar na quarta-feira, se for possível jogar. Eu tenho que fazer o teste na novela externa. Então, vou fazer o teste que eu vou conseguir correr bem, trabalhar bem. Eu vou jogar na mão. O grupo tem prós e contras? Quais são os prós e contras de jogar no vídeo? Os prós é porque a gente já está acostumado a jogar no vídeo. Então, a gente fica muito forte dentro do vídeo. Então, junto com os procedores, né? E o ponto contra, eu acho que a equipe adversária aqui é muito forte. Tem equipe alta, tem equipe que marca bem. Então, nesse campo menor vai dificultar mais um pouco. Porque a informação que foi passada passou para a gente aqui. Tem equipe muito forte, tem equipe alta, tem equipe que marca muito bem. E aí